estou certo fala meu povo, fala minha galera eu sou o Pernambucano, marcando presença aqui na Ferreira Livre de Ferreira Pernambuco eu convido aí a cada um de vocês aqui de Itaíbe que venha deliciar, refrescar né Pedro, aquele calor aqui com aquele sorvetinho gostoso aqui na banca do maio, os Pernambucanos a gente tem aqui, creme com uma paz morango graviola e aquele tradicional sorvetinho gostoso de flocos vários tipos de picolé tá vendo, tem cascão tem copo, copo grande, copo pequeno tem algodão doce ali chega pra cá meu povo, algodãozinho doce pra galera, pra as criançadas ficar como? Firme e forte aceitamos aqui o cartão pix de dinheiro todo tipo aí de pagamento a gente aceitamos então estão todos convidados aí vocês aqui de Itaíbe e municípios, os vizinhos pra vir aqui na Ferreira Livre de Itaíbe deliciar aqui aquele sorveto de algodão doce na banca do maio, os Pernambucanos então vem pra cá, chega deliciar que a hora é agora meu povo ali está o Lucão, olha olha o pessoal treina aqui na Ferreira Livre de Itaíbe chega pra Lóia e agora vai trabalhar agora olha lá, vai trabalhar agora, Lucão só na correria ah não, está chegando e aí o pessoal dele? vai trabalhar agora, hein? é, vai lá, olha é quanto centímetro de braço? 42, está bom 42? ah, bicho, repá fala meu povo fala minha galera aqui, olha depósito de água aqui na Ferreira Livre de Itaíbe 20 reais aqui, né patrão? está de conta aí patrão? só vai pagar só 20 reais, viu? na Galo Céu, você paga 25 na Gredona, viu? olha, está vendo? aqui só paga 10, viu? está barato, está? está barato, olha bora, povo de Aguas Velha estou para agarrar lá fora povo de Itaíba, rapaz é, povo de Aguas Velha, está vendo? chega, povo de Aguas Velha de Itaíba, chega povo de Itaíba, chega amanhã tem festa, viu? dá para levar uma dessa para a festa de encher de cerveja eita, coisa boa eu vou lá, viu? vai lá feira de Itaíba aqui é desse jeito, não? movimentada aqui, olha olha o rojão aqui, olha como está feira aí, o movimento eita, coisa boa você vai desvindo você faz desvindo hoje a feira está agitada aqui, olha olha o abacaxi aqui, barato mas tudo bom, está por aí hoje, né? é, é impacível está só passeando, né? olha o abacaxi barato aqui na feira livre que está aí, bora 3 por 10, só 3 por 10, está barato igual menino 3 por 10 aqui, chega para cá hoje a feira está agitada barata meu, o preço barato é aqui, não? olha irmão chega para a loja ali, é o cardosão do doce ali tocava do pano de prato, vendendo pano de prato ali aqui, ó, isqueiro e sorvete barato é aqui, não é, bora? coisa boa e barata olha aqui, ó chega para cá, olha flocozinho morango misturado creme com o rapaz fica, olha aí, ó, vários sabores aqui, ó, cascão e casquinha chega para cá, mano, é botinha ali, ó na correria, na feira livre hoje está aqui saindo a feira hoje hoje é feira de festa, lembra para trás? está lá saindo a feira hoje, mano, é, que vai estar a feira hoje? é mesmo, é 62 anos é 62 anos, né, mas é um boleto a feira para a feira hoje, pô comprando, deixando a economia na cidade, né uma fecha mesmo, comprando robô comprando a verdura trocando de esquerda e assim, tá e o nome está virando, graças a Deus e você sai de boi, né? sai de boi, graças a Deus dá uma trocadinha de esquerda aqui tá certo chega para cá, viu ô, olha o movimento aí agora é 10 olha o movimento da feira livre de Itaíba, hoje está hoje a frente está agitando, não é, mano? hoje está o ouro, aí você, o quanto está de quanto aí? 4 por 10 4 por 10, diretamente do Ceará, né? diretamente da Paraíba a Paraíba, pô, é só o Rio Mato é Verde ô, caba, viu hoje a frente está agitando, tá? hoje está bom, hein chega para cá vocês aí, vamos dar o giro na feira livre de Itaíba, tá bom, pessoal? ó, se inscreve, comenta, compartilha acerta o dedo no joinha aí aqui é ele, é o Nico do Dois é, é nóis, aí ele hoje está mais forte e firme aqui andou um dia meio doentado meio doentado mas parece que está meio gripado estou meio gripado estamos voltando aos poucos, devagar chegando nesta grande feira de Itaíba calma, calma, moço queijo doce, quebra queijo é aqui, ó aqui aqui é 3 real mas se eu vi o maiz pernambucano chegar aqui é 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 o queijo eu faço promoção quebra queijo eu dou desconto olha aí se falar aqui o Vilma aí eu te pernambucano olha ele, tira uma cara para ver como é a pegada aí olha a pegada, ó ó ó ó a pegada, olha olha a pegada, olha é tem que ver que é marromzinho, ó está daquele jeito deu ponto certo, não foi? deu ponto certo e aqui é o queijo, você falou, né? é o queijo é o queijo, olha olha aqui é, ó olha, olha o corte, olha o corte Eita! Qualidade aqui né? É manteiga, é manteiga, é manteiga pura Aquele foto abaixo para São Paulo, para todo mundo nos acompanhando Olha aqui, olha o queijo de mandioca É o foto abaixo para São Paulo Sorucaba Jardim das Rosas Jardim Irene Em Boimeirinho Parque do Largo Jardim João 23, Jardim Ângel Você que está no Capão Redondo Na Zona Norte e Zona Leste É aquele abraço no Braz hoje Oi você que está fazendo poupa no Braz E assistindo mais os pernambucanos Neste sabadão E naquela feijoada em São Paulo Que eu mando a cerveja gelada Eita! É isso aí meu povo Diretamente aqui da feira livre de Pernambuco Juntamente com o Ligo do Doce Aquele forte abraço para toda a galera aí João de Arlindo lá no Pará Para toda a galera aí no Rio de Janeiro Aloysio hoje está trabalhando de motorista aí Aquele forte abraço meu patrão Aquele forte abraço aí para todos aí A galera que eu deixei aí amizade lá no Rio de Janeiro Nenico está aqui comigo Marcando para isso Nenico valeu o forte abraço aí Boa de pegada A feira livre de Itaíba É Itacuã Olha Jumbo de Itaíba Aquele velho de canapê que está andando de feira em feira A feira hoje está agitada A feira hoje E aqui ó, o que é bom é assim ó Acaba ligeiro demais Já estamos embora Já está indo embora Já está indo embora Já está indo embora Amanhã tem festa né Se Deus quiser Amanhã tem festa aqui viu Itaíba amanhã faz sessenta e dois anos aí Tá bom Tem mais conversão política de Itaíba Todos os convidados para vim deliciar Xandevão e Rafaela Santos Chega, chega Olha Aqui hoje o kit Lenildão, meu patoão, você está bom mesmo? Estou muito bem Ah, gastando dinheiro na feira Ei É 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 Essa aí, está vendo? Essa aí é a É a É a tapioca É A tapioca aí ó, fresquinha Desmanchando na hora aqui, está vendo? É Olha o cheiro ó Olha, está vendo? Aí o pacoteão desse aí para quanto? Oito Aí é oito reais pessoal, chega para cá Deliciar Ó, rapaz, aqui a gente faz rebolo, não é? É Aqui a gente faz rebolo, é o mesmo preço ou é a mascara? É o mesmo preço É o mesmo preço Aí a gente ainda vai entrar isso aqui, hein? Ó Maraca, já é coco Então vem para cá, para a feira livre de Itaíba Que ele vai estar aqui para todo o pessoal aí, a galera aí É isso aí Que ele faz abraço Valeu, mano Ó E aí bicho, mas tudo bem ou bicho? Graças a Deus, Paulo Está filha mesmo, né? É Olha, olha para fazer uma tapioca, fazer uma tapioca É a tapioca É? Ô caba macho Ô Paulo, eu vou lá viu Doutor Nham Bota aí, vou para lá agora Aqui está o kit O kit Olha o kit barato, não é? Para botar uma água Olha aí, olha aí E você só Na correria aí, né? É Chega, chega Olha a promoção, como é que está a promoção aí? Está de vinte reais Eita, logo três É o kit É o kit Sai a menos Sai a menos de sete reais a garrafa É o kit Sai a menos de sete reais o kit É o kit Vai guardar água para tomar água, né? Barato é aqui É barato é aqui E você, irmão? Está gostando da feira? Medão movimento aí Está boa Já gastou muito dinheiro Não tem, o dinheiro é pouco É Arcaniza a fila aqui, dá para todo mundo Arcaniza a fila Vai, grita, grita aí Vinte, vinte e um kit O kit da menina é vinte aqui hoje, olha Chega, chega Chega, chega Chega, chega Ei, ei, velho E você, rapaz? Está na correria Está na correria Está bom com o tabaca hoje? Entendeu? Entendeu? Estou só zoando o caminho aqui O kit dela é vinte, mas está muito pequenininho É vinte, né? Vinte reais É maior Não, mas o kit é vinte aqui O kit é vinte, pô, está muito barato, pô Mas não pequenininho já não Desceu o kit dos anjos Chega para a loja, meu pô O kit está barato aqui, né? Chora, neném Como é que você está? Está bom mesmo? Tudo bom, tudo na paz de Deus Tudo na paz de Deus Olha a fila de hoje aqui de Itaibaba Como está boa, olha Oh, e aí seu menino Como é que você está, meu grande? Também, graças a Deus, né? E aí, vamos entrar na banana Ou a banana vai entrar em nós Vai achar a banana mesmo Tem quem come ela, né? Tem quem come ela Tem quem come E assim por diante, né? Está quanto a dúzia? Está de três reais e quatro aqui Está vendendo de quatro aí, né? De quatro Está dentro de quatro De quatro não, né? Estou vendendo de quatro Estou vendendo de três e noventa e nove Três e noventa e nove Porque... Estou vendendo de quatro E mantela, né? E mantela Três e noventa e nove É melhor, né? Chega para cá Feira de Itaibaba Valeu, meu senhor Brigadão E você, está bom mesmo? Eu estou bom, graças a Deus Está de conta a manga A manga dela aqui O que é? Aqui, olha Está fácil Arrumpa o dia Arrumpa o dia que está medido Valeu Tem que saber vender Chega 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 para a feira Pô Olha a pulseira aí Agora é cinco por dez Que é? Oi Pai Ah, bicho bonito Peguei você na hora boa aqui, olha Comendo, hein? Irelinha das ne... Pô, não Já comi já Eu prefiro igual você Comi os cozinhos com uma carrinha, né? Para ficar fora, não é amigo? Sim Bom apetite aí, viu? Boa pegada aí Vira Vamos, pá Ciana aqui na feira Livre de... Olha quem está aqui Ei Você está bom mesmo? Eu não Graças a Deus Carvalho Você tem vergonha Ele filmou ali Foi mesmo Foi mesmo Rapaz, esse é um chapéu Não, mim É um guarda-sol Quanto essa batata aí? Quatro reais Quatro reais a batata Está bom muito, é? Bem docinho Ei Que coisa boa Vou lá, Ruga Ei, ei Escolha a batata Escolha a batata aí, mole Isso aqui é o Caral Yame Tem Caral tem Yame E é? Caralho Está de quanto? Está na promoção Está na promoção Baixou Promoção aqui, a cliente está dizendo que está na promoção aqui, viu? Baixou com a impressão de velho Ei Manda alô para a galera lá Manda alô para a galera Alô Águas Belas, estou de lá, estou de Caruaru, Bizerro, Pernambuco Estou trabalhando aqui em Itaíba, Pernambuco Minha terra Aqui é muito bom Aqui é barato, aqui é muito bom Valeu, garandão E aí, Jotão Só curtir na feira É o jeito, né? É o jeito, né? É, né? Cabar é mais aí, velho É mesmo, velho É mesmo, velho É assim mesmo, né? Vamos gastar o dinheiro que nós pula na semana É dia de Lula É mesmo, velho Eita, Jotão Cabar é mais Olha ele aqui Sai no zap aí, né? Cabar é mais E hoje tem promoção na banca, tem? Tem promoção Está quanto aqui o quiaba aqui? Seis contas aí E a banana? Seis contas aí, banana boa Olha, está vendo? Seis contas aí, rapaz E a tomate? Oito contas aí, só tem um restinho aí, ó Batata Batatinha é sete É sete, aí E a batata essa aqui? A doce? Cinco reais Cinco reais o quilo Valeu, bom serviço aí para vocês, viu? E aí, Bizerro, está na correria aí E aí, primeiro, meu quadro Vamos errar a macaxeirinha Descascando a macaxeirazinha, né? É sim, meu quadro Só o luxo aqui, ó É, está vendo? Macaxeira cozinha até na água fria aqui Até na água fria, né? Com certeza Cabar é mais Bota a pegada Eu vou sair pessoal Que não quer descascar a macaxeira Já vem aqui na banca dele, ó E já leva prontinho aí, ó Só cinco Seis contas aqui, Léo Seis contas aqui, só luxo aí, ó Só luxo aí, ó Macaxeira não, luxo Só chegar em casa e botar sal na água e cozinhar Com certeza Cabar é mais Valeu aí, bom trabalho aí, viu? Valeu E vamos dar o jeito aqui na feira livre de Itália A perna mudou, hein? Aqui é a banca do fofinho aqui, ó Ó, chega pra cá Ó, chega pra cá Eu vou agora, eu vou agora Chega pra cá, chega pra lá Ei, comadinho Bom dia fofinho, como é que está? Eu estou aqui hoje Sabe de boa, né? Eu estou de boa Carlos Lúcio, fofinho aqui Tem promoção, tem banho na promoção aqui hoje, ó E é? É, três, tu usa por dez, três Três, tu usa por dez É barato mesmo, hein? É o barato da cidade Três, tu usa por dez Valeu, fofinho Eu vou ali, eu vou te ajudo Só de boa, vai lá Não Chega pra cá, meu Ô, o Celinho está comendo pão ali, ó Pra ficar forte Com respeito, a gente tem melhor, né bicho? Está entalado Jázinho É o irmão Ó, a banca aqui, ó Tem de tudo Chega pra cá, não é não? Tem de tudo É, o Benedito dentro da Lagoa Tudo bem Tota, Tota Subi do Benedito E é? É Dá uma pareça É nóis É nóis É da família Aí Estamos aqui na banca da Soneide, né? Onde tem a banca Soneide, é Tomate gastado Soneide aqui Soneide, a gente tem vários preços bacanas aqui, ó Promoção Chega pra cá, né Soneide? No dia No dia Ô Soneide, tá de quanto a batata? Batata está de cinco, agora aí é top de linha, né? Está vendo, rapaz E a macaxeira? Quatro reais Quatro reais Tá no preço bom mesmo E a cebola? Tá no preço bom Tá no preço bom Atenda aí É E essa daqui é a Cinco reais Aí, está vendo? Três por dois Chega pra cá, meu povo Soneide, muito obrigado, viu? E boa gente Soneide Então, pessoal Chega pra cá, valeu Valeu, mano Eu vou embora agora Vou cuidar que Ó, está por aí carregando o saco nas costas, né? É, agora está bonita Está bonita Está bonita Virgem Maria Ei, quase que eu não chego, não foi? Eu não sei o que eu não chego demais, ó Já vem de uma Já vem de uma Ei, manda um abraço lá pro pessoal Não é? Manda um abraço Eu não sei, mas eu não sei de nada aí não Eu não sei de nada aí não Ô Vamos meter aqui aí devagar É Eu deixei ele na banca aqui, né? Brigadão, viu? Você tem ficado na banca aí Se a gente for de baixo Você fica andando nas feias ali, né? Não morre nem Fui gravando o bicho aí aí Fui gravando o bicho aí aí Fui gravando o bicho aí aí Cadê a ver? Aí não Não sei Não vai Não tem vindo esse sorvete Ah, então o pessoal chegou aí Não Morreu Mas não tem vindo não Não tem porque eu tenho que fazer esse sorvete não Aí mas foi embora Foi embora Mas assim mesmo, não é fazer o cú Apagado Vamos lá Amarulidade Valeu meu povo Fica todos com Deus E você que chegou até nesse vídeo Se inscreve, comenta, compartilha Pessoal É bem merecido aí Para estar filmando e postando aí Diariamente para vocês acompanhando, né? Principalmente quem mora fora Para todos os estados aí do nosso Brasil E para o mundo, né? Aquele forte abraço aí para os Estados Unidos Que está nos acompanhando Índia Não sabia que Tem todos os países aí fora, né? E a próxima aí É maconha ou é maconha? Você se liga é maconha É maconha Ê Ê Bota da promoção sorvete Bota da promoção porque vende tudo, né? É isso aí, eu vou encerrar aqui esse vídeo Acho que não, eu acho Mas é difícil E é maconha, o que tem promoção aí? Muito salsado, muito bonito para vender, o café Boa e bonito, né? Boa e bonito Aceita todos os tipos de cartões Aceita Olha aí, dinheiro aqui Fixo Moleque rebrado Enrolado aqui Enrolado, menino É Isso aí E aqui pessoal tem vários tipos de diversidade Tamanhos e Modelos, né? Então chega para cá É... Olha lá o nome da loja ali, ó Chega para cá lá, papo perfeito Um vem para cá e sai perfeito Chapéu Bola Olha aí Na área do futebol, né? É... 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 Marcou, não é? E aqui é para quem... Leva um sozinho, ó Para não se queimar Para ficar bonito Meia também ali, ó Chega para cá, ó Chega para afirmação? Não Valeu, meu povo Se inscreve, comenta e compartilha Aquele forte abraço Tchau, tchau Assenta o dedo no joinha, hein? Estou esquecendo